Como as histórias mais antigas no mundo podem nos ajudar a lidar com a loucura do momento presente. Eu sou Angie Rubinstein, sou contadora de histórias e para falar sobre isso, bom, acho melhor eu contar uma história. No meio das Arábias, numa cidade distante daqui, vivia uma jovem chamada Fátima. Ela era filha de um fiandeiro muito rico. Era bonita, bem educada e tinha aprendido o ofício do pai tão bem que sabia transformar as fibras em fios com muita habilidade. Um dia seu pai lhe disse, filha, vamos fazer uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do Mediterrâneo. Talvez você encontre por lá um jovem atraente, carinhoso e de boa posição com quem possa se casar. Assim, Fátima e seu pai embarcaram numa viagem, indo de ilha em ilha em ilha. O pai cuidando dos negócios e Fátima sonhando com seu futuro. Mas um dia, uma tempestade horrível se abateu sobre o barco e ele naufragou. Fátima, semi-consciente, foi arrastada pelas ondas até uma praia perto de Alexandria. Ela descobriu que seu pai estava morto e ela, órfã e desamparada. Enquanto ela andava pela praia, ela se lembrava vagamente do que ela tinha feito antes de chegar lá, porque o naufrágio tinha deixado a jovem completamente exausta e confusa. Enquanto ela andava, uma família de tecelões a encontrou. Eles eram pobres, mas levaram a moça para sua humilde casa e ensinaram para ela o seu ofício de tecer. Assim, Fátima começou uma nova vida tecendo e em um ou dois anos ela estava feliz e reconciliada com a sua sorte. Porém, um dia, enquanto passeava tranquila pela praia, um barco de mercadores de escravos desembarcou. E quando viu a moça, Fátima, assim desatenta, passeando pela praia, levaram-na com outros cativos. A Fátima começou a lamentar o seu destino, mas os mercadores não estavam nem um pouco interessados. Não demonstraram a menor compaixão. Então, levaram a moça para a cidade de Istambul e venderam-na como escrava. Pela segunda vez, Fátima viu o seu mundo desmoronar. Mas, por sorte, naquele mercado tinha poucos compradores. E apenas um homem passando por ali viu a pobre Fátima, meio desolada, com aquela cara de tristeza, e ele resolveu comprá-la. Ele era um mercador muito rico. Ele tinha uma fábrica de mastros de navios. E ele resolveu levar Fátima para ser escrava da sua mulher, que estava precisando de um pouco de, assim, mimos. Ao chegar em casa, o mercador ficou sabendo que um carregamento enorme de mastros que ele tinha havia sido capturado por piratas e ele tinha perdido todo o seu dinheiro. Então, ele não podia mais nem pagar os seus empregados e acabou tendo que dispensá-los. Fátima implorou para ficar lá e ele deixou. E, assim, o mercador, a sua esposa e Fátima começaram a trabalhar sozinhos, fabricando mastros. A Fátima estava tão grata por aquele novo patrão ter resgatado ela daquela situação, que ela começou a trabalhar com afinco e passou a ser a pessoa de confiança do seu patrão. Em pouco tempo, ela estava feliz na sua terceira profissão de fabricante de mastros e ela era o braço direito do patrão. Um dia, seu patrão a chamou e disse Fátima, eu quero que você vá até Java como minha representante com um carregamento de mastros e procure vendê-los com uma boa margem de lucro. Fátima organizou sua tripulação e partiu com o carregamento. Mas quando o barco estava, assim, na altura da costa chinesa, mais uma vez um tufão, mais uma vez uma tempestade e mais uma vez, Fátima jogada como um náufrago na praia de um país desconhecido. Mais uma vez ela chorou. Por que, por que que as coisas acontecem assim na minha vida? Por que que nada acontece do jeito que eu espero? Sempre que tudo parecia andar bem, alguma coisa acontecia e destruía suas esperanças. Mas Fátima já tinha aprendido que não adiantava nada ficar ali se lamentando, então ela se levantou e começou a andar pela praia. Acontece que na China ninguém nunca tinha ouvido falar, nem na Fátima, nem dos seus problemas. Mas, existia uma lenda que um dia chegaria uma mulher estrangeira capaz de fazer uma tenda para o imperador. Naquela época, na China, não existia ninguém que soubesse fazer uma tenda. Então, todos aguardavam ansiosamente a chegada da tal estrangeira. E foi assim que Fátima se viu sendo levada até a corte do imperador. E ele lhe perguntou, senhorita, você saberia fazer uma tenda para mim? A Fátima pensou em todas as tendas que ela já tinha visto. Ela era das Arábias e seu povo vivia em tendas. Ela disse, eu acho que sim. O imperador disse que podia dar todo o material que ela precisasse. Então, ela pediu cordas. Eles trouxeram cordas, mas quando Fátima olhou, aquelas cordas não eram boas o suficiente. Então, ela se lembrou, lá longe, da sua habilidade de fiandeira. Ela colheu o linho e com o linho ela fabricou cordas muito resistentes. Depois, ela pediu um tecido bem resistente. Mas, na China, havia sedas maravilhosas, mas nenhum tecido resistente para uma tenda. Então, Fátima se lembrou do tempo que ela tinha sido tecelã. E ela teceu um tecido bem resistente. Então, Fátima pediu estacas. Mas as estacas da China não eram boas o suficiente? E assim, ela se lembrou daquele tempo em que ela fabricava mastros de navios. E ela mesma fabricou estacas para sua tenda. E assim, com todo pronto, Fátima juntou as estacas, o tecido e as cordas e construiu uma belíssima tenda para o imperador. O imperador ficou maravilhado. E se frontificou a fazer qualquer desejo que a Fátima expressasse. Ela disse que não queria muita coisa, mas queria ficar morando lá porque não tinha para onde ir. Assim foi feito. E depois de algum tempo, ela conheceu um jovem, carinhoso, gentil, com quem ela se casou e teve muitos filhos. E todas as noites, quando seus filhos pediam histórias, ela contava a história da sua própria vida. E no final, ela dizia, sabem, meus filhos, às vezes aquilo que parece uma experiência desagradável pode ser parte essencial da sua felicidade. Que quando a aflição bater, a gente possa acessar a Fátima que vive dentro de nós. E que a gente possa assim se lembrar das nossas habilidades todas e com as nossas próprias mãos, construir a nossa felicidade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.